Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins. Estamos iniciando mais um programa Papo Marcado. E hoje, com a presença, e queremos já de antemão agradecer, do Carlos Clemente, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, uma pessoa envolvida nas lutas da saúde e ocupação dos trabalhadores, há muitos anos, acidentes de trabalho, doenças profissionais. Ele tem um cabedal de informações interessantes, e nós gostaríamos de hoje falar sobre um problema que já deveríamos ter há muito tempo falado e talvez tomado providência. O mercúrio. O mercúrio e a nocividade ao ser humano e ao meio ambiente. Você, Clemente, que tem essa luta de muitos anos e que se deparou com vários produtos químicos, inclusive com o amianto no início, a Lona Flex, e que é uma luta que nós continuamos também junto. O que você poderia nos informar assim, o que os trabalhadores contaminados no mercúrio sentem, como foi essa relação com os trabalhadores? Falar um pouco sobre isso para a gente. Entendi. O mercúrio hoje é um produto que 140 países já proibiram o seu uso. Porque já se conhece os efeitos dele no organismo das pessoas. Mas aqui em Osasco, nós tivemos uma concentração de exposição à contaminação de mercúrio com trabalhadores de fabricação de lâmpadas na OSRAM. Então, desde o início da década de 90, então já há 23 anos, o sindicato tem feito acompanhamento. E no início, o que a gente via naquele momento, porque o mercúrio não tem cheiro, não tem cor, muita gente não acredita no seu potencial de contaminação das pessoas. E evapora rapidamente? Ele evapora rapidamente. Ele era muito usado no Brasil, por exemplo, na área de garimpo. Para fazer, o garimpeiro, ele usava o mercúrio para juntar as poeiras, as poeiras do ouro, para formar, para comercialização dela. E muitos garimpeiros ficavam contaminados por isso. Aqui em Osasco, a gente tem uma fabricação de lâmpadas na OSRAM, onde, no começo dos anos 90, foi detectada uma grande concentração de trabalhadores contaminados, documentado pelo Ministério do Trabalho. As pessoas, naquele momento, tinham um alto índice de mercúrio, que era medido ao nível urinário, mas depois se descobriu que o mercúrio vai se depositando no sistema nervoso central das pessoas. E os principais sintomas que se via nas pessoas eram sangramento de gengivas, cansaço, e nós tivemos muitos depoimentos também, inclusive, de sinais de problemas de impotência sexual decorrente da contaminação do mercúrio. Isso, ao longo dos anos 90, fomos tendo essa comprovação. Perca de memória também. Perca de memória, porque quando chega, vai comprometendo o sistema nervoso, o cérebro das pessoas. O que entra no cérebro não sai mais. O que entra, que ainda pode ser expelido ao nível da urina, esse, vamos dizer, é onde se faziam os controles. E é por isso que no mundo inteiro, o pessoal, a maioria dos países, estão proibindo o uso do mercúrio na fabricação não só de lâmpadas, mas de termômetros, particularmente. Porque termômetro, para medir temperatura de criança, de adulto, se tem febre, não tem, quase toda casa tem um termômetro. E hoje, os termômetros no mundo, pouquíssimos são feitos com o mercúrio. Por que o mercúrio está no termômetro? Pela facilidade dele se expandir. Então, coloca o mercúrio embaixo do braço, na boca, nas mucosas. Coloca o termômetro. Então, o calor expandido pelo corpo rapidamente faz com que o mercúrio ali se expanda. Agora, imagina, eu estou trabalhando com o mercúrio, ele está expandindo com a temperatura normal, um pequeno aquecimento da temperatura ali pelas máquinas. Se ele se expande no ambiente de trabalho, as pessoas estão respirando aquilo. Por isso, assim, que a melhor maneira de proteger as pessoas do contato com o mercúrio é proibir seu uso industrial. Então, é um problema que nós entramos um pouco atrasado. Nós conversávamos um pouco antes aí. Como que o sindicato está fazendo para enfrentar esse problema? Porque nós temos, por exemplo, uma ação coletiva, agora no Brasil, tardiamente, contra os contaminados pelo amianto, de um bilhão. Na Europa, nós tivemos já a contaminação, a ação contra os diretores da antiga Eternite. Lá tem prisão. Prisão. Lá tem prisão. E nós aqui, o que podemos correr atrás do prejuízo para podermos minimizar o problema, se não conseguimos resolver todos, já de uma canetada só? Queria que você comentasse um pouco. O mercúrio está no mesmo grupo de problemas, se a gente olhar no Brasil. Vamos pegar, recentemente, nós tivemos condenações relativamente às contaminações em Paulínia. de pessoas, da Shell, Paulínia. Temos contaminações o quê? Mas muitos anos depois das pessoas estarem contaminadas e praticamente já ter parado o uso do produto daquela contaminação. No amianto, ora, aqui no Brasil, desde o início da década de 90, se discute o banimento do amianto no Brasil. Hoje nós já temos 66 países que proibiram o uso do amianto no país, e aqui nós continuamos a discutir a necessidade de parar seu uso industrial. Tem uma lei estadual de sua autoria que é uma guerra para manter o respeito pela lei. E agora, muitos anos depois, o Ministério Público do Trabalho ingressa com uma ação contra a Eternite, muitos anos depois do seu fechamento, aqui em Osasco, por conta dos seus contaminados. No Mercúrio, também não é diferente. A contaminação dos trabalhadores da Osram por Mercúrio, se dá os grandes registros no começo da década de 90. Inclusive, o sindicato foi interlocutor disso, de trazer o Ministério do Trabalho ali, de fiscalização na empresa, documentação da situação, os primeiros exames dos trabalhadores, depois a empresa levar esses trabalhadores para atendimento especializado na Unicamp. Então, nós fomos documentando tudo isso na década de 90, que já era fartamente conhecido, os riscos à exposição do Mercúrio ali, essa relação nefasta que a Previdência Social aqui de Osasco tinha no tratamento das pessoas quando buscavam benefício, os órgãos de fiscalização. Nós documentamos tudo isso na década de 90. Há até processos, na década de 90 ainda, de trabalhadores da Osram. Que a empresa, estavam contaminados, pelo menos de um trabalhador, é muito interessante esse processo, estava contaminado, mas ele queria voltar ao trabalho, em outro trabalho que ele pudesse atuar, ele era um mecânico de manutenção, e entrou com uma ação na Justiça do Trabalho em Osasco, querendo o direito de trabalhar. O juiz de Osasco, na época, decidiu na sentença que a empresa tinha o direito, já que estava pagando o salário, de deixar ele fora da fábrica. Quer dizer, a mesma Justiça do Trabalho, que agora vai apreciar a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, pedindo a indenização por essas contaminações, é a mesma Justiça que, no passado, esteve julgando muito próximo do lado dos interesses da empresa. Por isso, nós estamos muito, assim, torcendo muito pelo resultado desta ação, a gente vai comentar dela daqui a pouco, estamos torcendo muito pelo resultado, porque agora as vítimas estão aí, não tem mais jeito de esconder, e o Ministério Público do Trabalho começou a olhar de forma coletiva isso. Até então, ele assistia de longe ao que estava acontecendo, a entidade Ministério Público. Agora não. Agora resolveu ingressar a ação, no nosso caso. A ação civil pública contra a OSRAM, ela foi feita, foi distribuída em setembro de 2012. A primeira audiência do Ministério que ocorreu na Vara do Trabalho de Osasso foi em novembro de 2012. Então, agora está na fase de instrução do processo, de documentação do processo. Mas, eu estou falando 2012, começamos em 1991 isso, ou seja, 21 anos depois do sindicato ter denunciado que havia risco de contaminação na empresa. E a empresa, no caso aqui em Osasco, como que ela trata esse problema da intoxicação, houve mudanças de equipamentos para poluir menos, ou, enfim, quais as providências e como que a empresa trata esse problema que é sério? Entendi. Não, do início dessa movimentação das fiscalizações de 1991 para cá, houve muitas mudanças na empresa, houve mudanças de grupo de maquinário, houve, assim, uma... A partir daquela concentração de problemas, a empresa fez várias medidas que diminuíram a exposição. para os novos, para os novos, não é? O problema é quem já estava contaminado, o problema é essas pessoas que já estavam, por exemplo, com o mercúrio no sistema nervoso central, que aí não tem mais saída. E são pessoas que precisam de acompanhamento médico até hoje. Então, tem um problema gravíssimo com essas pessoas, mas, a partir daquele momento, né, dos anos 90, a empresa foi mudando, então, equipamentos, foi diminuindo o risco, foi trazendo sistemas de controle para dentro. Por exemplo, o controle da exposição, o modelo que se fazia de controle da exposição, de medir a quantidade da intoxicação, era um modelo que levava muito tempo para dar respostas. E, a partir daquelas denúncias, na época, a empresa trouxe equipamento do exterior para cá, para fazer análise mais rápida. E tudo isso foi documentado, a Fundacentro entrou nessa discussão, muita gente entrou nisso, e ela foi diminuindo, vamos dizer, foi diminuindo a exposição. Mas, até recentemente, existem situações de contaminação comprovada dentro da empresa. Isso foi passado para nós, informações de uma fiscal do trabalho, auditora fiscal do trabalho, que acompanhou essa empresa por mais de 20 anos, mostrou para a gente que havia problemas e exigiu que a empresa emitisse até comunicação de acidente de trabalho para esses casos mais recentes de contaminação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida para debater os riscos e os malefícios que o Mercúrio traz para o meio ambiente e para a saúde pública e a saúde das pessoas. Nós estamos aqui com a presença do Carlos Clemente, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que desenvolve há muitos anos um trabalho na área de segurança e saúde, no trabalho dos trabalhadores, e acompanhou aqui as ações do sindicato na fábrica de lâmpada Osram, ou Osram, aqui da nossa cidade, que certamente temos na região diversas pessoas que trabalharam ou trabalham aí. E alguns poderão estar doentes sem saber as causas e as razões. Então, voltamos em breve. Fique conosco com o Papo Marcado. Voltamos com o nosso programa Papo Marcado, com a presença do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, Carlos Aparício Clemente. Nós falamos no antigo bloco, no bloco anterior, sobre a justiça e sobre a ação movida para cobrar reparos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ação que está sendo movida em defesa das vítimas do mercúrio. Exato. A ação do Ministério Público, uma ação civil pública, ela está entrando agora na... Bem, a ação está andando. O que o Ministério Público está pleiteando, que é muito bom? Está pleiteando que, primeiro, para quem está dentro da empresa, de fato seja garantido um sistema de proteção contra o risco do mercúrio. Então, correção já para dentro dos problemas ambientais. E isso é muito bom, porque o Ministério do Trabalho tem sido vacilante na sua missão. Então, provavelmente, judicialmente, a gente vai conseguir isso. Está pedindo na ação uma garantia que as pessoas terão assistência médica. As pessoas contaminadas por mercúrio, muitos precisam tomar muitos medicamentos diariamente e já estão desligados da empresa, não tem aonde recorrer. E preciso, então, que na ação, que a empresa custeie o medicamento necessário para essas pessoas poderem conviver, a partir de agora, com a doença, que hoje não estão tendo tratamento e ficam perambulando em locais públicos atrás de fornecimento de medicamento. Então, que tenha assistência médica, medicamento gratuito. a ação está pedindo que para cada trabalhador contaminado receba uma indenização de 100 mil reais. uma indenização de 500 mil reais. Eu vou só confirmar aqui o valor, porque é importante isso. Então, está pedindo, a ação está pedindo que cada trabalhador seja indenizado em 500 mil reais. cada trabalhador contaminado seja funcionário da empresa ou seja funcionário de alguma empresa terceirizada lá dentro que se contaminou. Vocês têm ideia de quantos, mais ou menos, aproximadamente? Eram muitas pessoas que trabalhavam com mercúrio lá. Passam de 100 pessoas que trabalhavam diretamente expostas a mercúrio. A ação também pede, essa ação do Ministério Público do Trabalho, pede que a empresa seja condenada a danos morais coletivos no valor de 100 milhões de reais. Além de pagar para cada ex-trabalhador 100 milhões de reais, onde metade vem sobre a forma de pagamento de valores, doação de bens para hospitais da rede pública da Grande São Paulo, incluindo centros de referência de saúde do trabalhador. Também envolve a Fundacentro, recursos para a Fundacentro poder estudar melhor a questão do mercúrio no Brasil. E também pede mais outros 100 milhões de reais para ser revertido ao fundo de amparo ao trabalhador. Então, é uma ação que ela exige. Assistência médica para quem está contaminado, que exige correção do problema dentro da empresa, que exige recurso para os órgãos públicos, os hospitais públicos que atendem as pessoas e recursos para o fundo de amparo ao trabalhador. É basicamente o que envolve essa ação civil pública. Finderização aos trabalhadores também? Sim, sim. 500 milhões, 500 mil reais para cada trabalhador exposto, contaminado. E isso é muito bom, porque muitos estão há anos afastados da empresa. E eu lembro, quando nós estivemos numa audiência pública organizada na Assembleia Legislativa pelo senhor, eu lembro disso, até no projeto do veto que o governador do Estado tinha feito um veto ao projeto de lei que proibia o uso do mercúrio, em termômenos, proibia o uso do mercúrio, eu lembro que lá vários ex-trabalhadores da OSRAM compareceram ali com sacolinhas de medicamentos para mostrar aos deputados presentes, às pessoas presentes, tinha gente que tinha que tomar por dia 17 cápsulas de medicamentos diferentes para, vamos dizer, diminuir o estrago que foi feito à sua saúde pela contaminação do mercúrio na OSRAM. Nós vimos isso, tinha gente fotografando, a imprensa documentando aquilo, então é uma situação realmente muito grave. Como que você encara esse encontro em Minamata que nós teremos agora a partir de outubro esse esse encontro você alimenta a esperança de que tenhamos aí o banimento, mantemos o banimento e o Brasil junto no mercúrio? É legal assim, Minamata, por que no Japão? É porque começou lá. Então as pessoas, japoneses foram contaminados no passado por comer, os japoneses comem muito peixe e muitos japoneses foram contaminados por comer peixes pescados em uma região onde se depositava resíduo de empresas que utilizavam mercúrio e contaminou os japoneses. Então, lá do passado veio esse esse risco de que o mercúrio ele ele provoca problemas enormes na natureza, no caso aí o despejado na região de Minamata, os peixes que ali nasceram foram depois foram contaminando as pessoas que comiam os peixes. Bem, nesse momento se fala em proibir no mundo inteiro a questão do uso do mercúrio e ter uma nesse encontro em Minamata. Então, é emblemático fazer lá, é de lá que nasce no mundo inteiro a informação segura de que o mercúrio fazia mal para as pessoas. Eu não tenho dúvida que o Brasil é um dos, claro, hoje já temos 140 países que estão proibindo o uso do mercúrio, isso deve aumentar muito ainda por conta do conhecimento. Agora, no Brasil nós temos muito conhecimento acumulado sobre isso. Nós temos universidades estudando isso, tem a Universidade de São Paulo, tem muita gente estudando o mercúrio e também tem coisas muito práticas. Hoje, as empresas que produzem produtos à base de mercúrio já tem seus substitutos, já tem muito, no ramo de lâmpadas, no ramo de lâmpadas hoje, hoje, lâmpadas à base de mercúrio são minoria. As empresas têm tecnologia, têm o LED, têm inúmeras possibilidades de fazer produção de lâmpadas sem mercúrio. Nessa área hospitalar, na área hospitalar, termômetros, qual era o risco do termômetro com mercúrio? Quebrar. O risco era esse, quebrar na hora que está fazendo, medindo a temperatura do corpo. Quebrar, e aí você vai contaminar a criancinha que estava ali para medir a temperatura, já estava numa situação de fragilidade e aí vai recebendo essa contaminação. E quem estiver utilizando o aparelho, o profissional que estiver. Todo mundo. Então hoje, hoje, os termômetros estão aí, produtos para medir temperaturas estão aí, sem mercúrio, já no mundo inteiro. Então não tem sustentação, assim, sustentação econômica e nem sustentação política para fazer, para ter, por exemplo, o uso do mercúrio ao nível industrial no mundo inteiro. Não tem aqui, em São Paulo, não tem, o nível de conhecimento tecnológico que nós temos hoje não tem problema nenhum e mais, não causa desemprego. Eu lembro dessa história do desemprego, na luta com o amianto, amianto pessoal, não, mas se parar com o uso do amianto vai provocar duzentos e poucos mil, vai provocar desemprego mais de duzentos e poucas mil pessoas nas oficinas reparadoras de, que fazem produção de produtos, de freagem de carros ou de troca disso. Absolutamente, ninguém ficou desempregado. O que se trocou foi o insumo. A matéria-prima. A matéria-prima, não houve desemprego nenhum, em nenhum local. Pelo contrário, diminuiu o número de pessoas doentes encaminhadas aos órgãos de saúde pública. Então, há uma esperança de que a gente consiga avançar e dar uma, vamos dizer, um passo à frente e que nós temos, vamos dizer assim, o país tem uma dívida nessa parte da saúde do trabalhador. produtos que contaminam. Por exemplo, a utilização também de amálgamas dentistas. Também utiliza. Há registro de dentistas, desculpa. Contaminados. De dentistas contaminados. Porque ele vai colocar a obturação no dente, é isso, a composição da obturação do dente. Então, tem algum problema ali para contaminação da pessoa, do paciente, mas o dentista ele está fazendo várias vezes para várias pessoas que passam ali. Então, existe vários registros de dentistas contaminados, já com os efeitos dessa contaminação por mercúrio na utilização. Com o avanço tecnológico, mudou-se a matéria-prima. Acaba-se o risco. E fica o passivo ambiental e social, que agora aí é um problema a sociedade tem que cobrar. Nesses dois minutinhos que nos restam, eu estou vendo aqui o livro que você trouxe, que foi editado pelo Sindicato dos Metalúrgicos já há algum tempo, que é Vítimas dos Ambientes de Trabalho Rompendo o Silêncio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, porque fala também do mercúrio aqui, trata desse assunto, gostaria que se nesse finalzinho você pudesse abordar esse importante trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos que já se repete há algum tempo. Compreendi. Esse livro tem 14 anos. Ele foi feito, ele foi lançado em 1999 e teve sete edições consecutivas. Um dos capítulos, o livro como um todo, ele mostra os efeitos do ambiente de trabalho e do acidente nas pessoas. E a partir da história das pessoas é que o livro é movido, não por quem fala sobre as pessoas, sim das pessoas. E tem um capítulo do livro que fala sobre doenças ligadas ao trabalho e no caso do mercúrio especificamente, é a Osram. Então a gente mostra a via cruz que os trabalhadores da Osram tiveram para fazer, garantir o reconhecimento da contaminação do mercúrio no seu corpo. O encaminhamento à Universidade de Campinas a 100 quilômetros daqui. E depois a gente retrata no livro um caso emblemático de um trabalhador que seguiu todos os protocolos apresentados pela Unicamp, em comum com a empresa Osram, e esse trabalhador depois de passar por todos os protocolos recomendados, que era uma aquelação que foi feita no sistema nervoso central, continuou a ter problemas sérios decorrentes da contaminação do mercúrio. Então ele vai contar esse caso mostrando o lado humano, a vida, a história desta pessoa. Nós chegamos infelizmente ao final do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença. as suas palavras, as suas informações, esperar que no próximo encontro de Minamata, que será em outubro, nós tenhamos aí então uma decisão do banimento do mercúrio aqui no país. E que a gente possa também derrubar o veto do governador ao projeto de minha autoria que proíbe o uso do mercúrio em aparelhos hospitalares do nosso Estado. Muito obrigado a todos. E assim nós vamos chegando ao final e vamos encerrando mais um programa do Papo Marcado. Muito obrigado a todos os telespectadores. tchau, 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 tchau.